Através de esquemas complexos, os administradores do banco financiavam veículos financeiros para comprarem ações do próprio banco nos aumentos de capital. Isso é onde? Um gajo qualquer, sentado em casa, que conta mais sobre a história do banco do que este jornal que vos paga salários milionários. Chamei os jornalistas a acertar o banco. Se querem picar com o pai, os critiquem. Acabámos com aquele maldito velho perdulado. Polícia Judiciária. Você sabe quem eu sou? Perfeitamente. Para agradecer, confirmar-se os seus dados para ver se está tudo correto. Sabes quem é que vai para a direção do banco? Beijo, mestre. Quem? O Arthur Lemos Pinho. As coisas não estão para brincadeiras. Ganhámos a batalha do banco, mas ainda há muita coisa em jogo. Tu só podes estar a brincar. Tu fazes ideia com quem é que tu cometeste. Tu sabes quem é a gurupetina. Desde que se lembrem quem os alimentou, quando for a altura deles de ser prestáveis. Ou vocês me ajudam, ou eu junto-me ao outro lado para vos combater. Mas o que a gente não precisa é que nada disto apareça no meu jornal. Maria Amado, não é isto, certo? Eu quero saber como é que esta merda foi parar outra vez, às primeiras páginas, pá! Tu achas que os leitores vão querer saber de uma coisa como a água da avó? E o gurupetina? Interessa-te? Por que é que tu não disseste logo isso de não ver com o gurupetina? Eu sei que me tivessem mais contato, depois de tudo o que eu fiz por si. Eu também fiz uma coisa por si. Eu espero mais ajuda da minha parte. Eu não perdoe o focadas nas costas. Senhor Primeiro-Ministro, estamos a falar sem rodóis, certo? Porque o tempo pensa manter isto oculto do povo português. Sabe com quem é que eu ia falar? Com quem? Com Maria Amado, da jornada atual.